Se você está procurando algum produto sustentável ou serviço sustentável, acesse o novo site www.estamosustentáveis.com.br e vamos juntos construir um futuro melhor para nós mesmos e também para os que virão. Informações, Fernando. E-mail fhjl4727 arroba gmail.com Telefone 91 18 47 27 E o programa Cidade em Ação está aqui na Casa de Portugal para o primeiro Fashion Day. Desfile de roupas, modas atuais, roupas íntimas. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando com os patrocinadores e também os organizadores dessa festa. Primeiro Fashion Day. Um desfile inclusive pregando a sustentabilidade. Vamos falar com o pessoal do site www.estamosustentáveis.com.br que prega em educação ambiental, uso de produtos recicláveis e sustentáveis para proteger o nosso meio ambiente. E educação ambiental é tudo que a gente precisa nesse momento. Bom, eu estou aqui com a Cristina, que é a mãe da Ana Vitória. Cristina, como é que foi a emoção de mãe de um desfile tão importante culturalmente que é o foco da cidade, é o reaproveitamento e o incentivo aí do meio ambiente e a ecologia. A emoção foi muito grande, né? Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus porque se não fosse ele eu não estaria aqui hoje com a minha filha na Vitória. E quando ela entrou na passarela meu coração acelerou e foi muito legal. Só tenho que agradecer mesmo. Fala um pouquinho pra gente a respeito da roupa dela, como é que surgiu essa ideia, como que foi feito, quem confeccionou, conta um pouquinho pra gente. Essa ideia, quando pediram pra ela desfilar com essa roupa reciclável, veio assim, no meu pensamento, esse pano de batata, saco de batata, e a minha sogra costureira, foi a minha sogra que fez, que enfeitou tudo. E hoje em dia, eu costumo dizer, essa geração que nasce hoje, ela já nasce com uma consciência de que tem que reciclar, reaproveitar, uma cultura, uma educação ecológica, coisa que faltou até na nossa geração. E eu tô vendo que a tua neném já tá aí, já tá na passarela, já tá brilhando, e já tá participando desses atos culturais. Eu acho que ela já nasceu com esse dom, né? Foi Deus que deu o dom a ela, e eu tô muito feliz mesmo. Eu só tenho que agradecer mesmo. Tá bom, agradeço aí tua atenção, tua participação. É isso aí. Mais uma participante, as crianças fazendo parte desse evento cultural, desse evento também educacional, preservando a natureza, e aprendendo que é de cedo que se começa a cuidar do nosso planeta. Bom, eu vou falar com a Maria Eduarda e com a Cristiane. Cristiane é a mãe, Maria Eduarda, a noiva, né? A artista do momento. Cristiane, como que foi a sensação de mãe de estar participando, e tendo a Maria Eduarda tão cedo, tão novinha assim, participando de um momento cultural tão importante, que uma pegada tão importante que é a preservação do planeta? É, isso na verdade foi uma ideia da Verônica, né? E nós resolvemos estar trabalhando nisso, porque eu acho que é uma conscientização muito legal, né? Essa parte de roupas recicláveis, né? Pra gente poder ter já a consciência de que realmente tem que tomar conta disso, entendeu? Tem que preservar, tem que cuidar, não pode jogar lixo. Temos a ideia da noivinha de crepom, que eu achei bem interessante. O buquê também é de crepom. E tudo isso foi a nossa costureira que confeccionou, entendeu? Nós só demos a ideia do crepom, do papel crepom, e ela confeccionou. Então pra gente é um prazer estar participando do Fashion Day. E fala um pouquinho pra gente também do figurino dela, mas também da sensação de ver ela tão novinha, já tão consciente, participando de um evento, que além de cultural e educacional também. Eu acho isso muito importante, porque... Desde cedo começa, né? Acho que desde cedo começa a educação, a conscientização, né? E eu sempre trabalhei muito isso com a Maria Eduarda, entendeu? Essa parte de centralizar, de ter uma meta e de conseguir alcançar. E eu acho que o começo é esse aí. É assim... É desse tamanho que começa, entendeu? Eu vou falar com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, o que você achou do evento de hoje? Foi muito legal. Eu adorei o evento. Foi muito bem feito, sim. E eu adorei a minha roupa. E o que você acha dessa ideia de cuidar do planeta, reciclar, aproveitar e reutilizar os produtos, que muitas vezes poderiam estar no lixo, nos rios, no chão? Eu acho, sim, muito bom, porque, assim, tem muita gente que joga coisas fora, essas coisas. Eu acho que tem que juntar essas coisas e contar uma coisa nova. Uma coisa boa para que o mundo seja melhor. Tá aí, agradecer então a Maria Eduarda, agradecer a Cristiane. E é de novo que se aprende a Maria Eduarda e a Cristiane aí, dando um exemplo. Para você que está aí do outro lado da telinha, curtindo esse evento hoje, o Fashion Day em Teresópolis. Se você está procurando algum produto sustentável ou serviço sustentável, acesse o novo site www.estamosustentáveis.com.br E vamos juntos construir um futuro melhor para nós mesmos e também para os que virão. Informações, Fernando E-mail fhjl4727 arroba gmail.com Telefone 91184727 E aí